Quartos separados e crise do pânico dão fim ao casamento de Vanessa Camargo. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. A coluna Léo Dias trouxe toda a verdade por trás do fim do casamento de 17 anos entre Vanessa Camargo e o empresário Marcos Boaz. Em comunicado nesta segunda-feira, dia 2 de maio, a cantora pegou todos os fãs de surpresa ao avisar que eles decidiram pacificamente encerrar a relação conjugal. Tido como um matrimônio perfeito, a coluna Léo Dias descobriu que o fim da união entre a cantora e o empresário tem motivos muito delicados e um deles é a questão de saúde de Camargo, que há seis anos sofre de síndrome do pânico, mas não procura tratamento. A separação foi decidida pelos dois na última quinta-feira, dia 28 de abril, mas só foi comunicado aos fãs e à imprensa nesta segunda-feira. As crises de pânico da cantora foram um desafio para os dois ao longo dos anos, o que culminou no afastamento. Sem dormir no mesmo quarto há três anos, eles passaram a não conseguir mais viver uma vida saudável juntos. Segundo fontes da coluna, Vanessa Camargo possui crises de choro durante todas as noites e há três anos não vê a mãe, Zilu Godoy. Vivendo uma vida reclusa e sem auxílio médico, ela já passou por duas internações em um curto período de tempo. Na última semana, a cantora precisou ser admitida no Hospital Israelita Albert Einstein, Alphaville, em São Paulo, com um novo episódio de crise do pânico. No último mês, mais uma internação, só que dessa vez no Hospital Sírio-Libanês. Apesar dos incentivos, a filha de Zezé de Camargo recusa procurar tratamento médico para auxiliá-la com as crises de síndrome do pânico que, segundo fontes, são frequentes. Os dois são pais de José Marcos, de 10 anos, e João Francisco, de 7. No comunicado repercutido, um trecho reforça que mesmo não sendo mais um casal, boas e elas seguem como uma família. Legenda Adriana Zanotto